É não, Zerão? Tira a flanice, Meraldo. Você gosta do meu humor, né, Lu? Arianon Barbeiro foi bem no estudo. Gostou aqui, Arianon Barbeiro? Microfone em luminárias não, mano? Você tá ouvindo minha voz, não? Tá uma bosta, esse. Tá ruim mesmo, Lu. Tá ruim mesmo. Vou defender o Galacão, porque tá parecendo que eu tô falando, sei lá, com o Nemo, velho. Aí é culpa do... Aí é culpa do... É culpa do Alexandre de Marais, pô. É culpa do Alexandre de Marais, pô. Eu do CPS. Ó, a Drizola falou que tua voz parece a do... A do Pernalão, o Galacão. O que que é, velhinho? Fala, Galacão, fala o que que é, velhinho, por favor. O que que é, velhinho? Puta, que melhor que parece mesmo, velho. Legal, gostei, gostei. Eu sou um grande imitador, né? Voltei, voltei, voltei. Pegou uma droga ali. O Galacão ia entrar, primo. Maravilha, hein? Ah, errei, fui mal, foi mal, foi mal, foi mal mesmo. O homem ia. Desculpa, você me perdoa? Desculpa, 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 já foi, já foi, já desculpei. Tá bom, obrigado. Já tá perdoado, te amo. A partir do momento, a partir do momento que a Eva comeu a maçã, todo mundo... Esse cara não tinha saído, velho. Caralho, mano. Então, a partir do momento que a Eva comeu a maçã no Proibida, Então, você tá disposto errado, tudo bem, cara. Olha só. Culpa da Eva. Aquela vagabunda. É, vaiadão? É, vaiadão? Jesus é incrível e o diabo, ele é viadão. Oi, Zemarinho, meu amor. É viadão. Não gosto do diabo, não gosto. Não falo o nome dele. Primo, primo. Tinha uma perguntinha? O Jesus é incrível e o diabo é viadão. O que que foi? Mostra o Jesus aí na live. Uma perguntinha aqui, uma perguntinha. Posso perguntar? Caralho, viado. Tô dando a pausa pra você, viado. Não precisa... Fala! É, eu tô falando com o que, irmão? É WhatsApp isso aqui, irmão? É WhatsApp isso aqui, dog? Tá esperando eu responder alguma coisa? Viado, começou a falar. Ah, fala off, tio. Posso falar? Pode, irmão. Se eu fiquei quieto é porque eu tô dando... Também agora fala porra nenhuma também. Vai te foder, meu irmão. Ah, é pra puta que te pariu também, meu irmão. Ah, que porra é essa, viado? Ó, também tem... Tô até tremendo agora, viado, irmão. Porra, eu também, velho. O que que foi? Era o... Que você não tá aí, meu amor? Tá bom, eu vou entrar aí, então. Ah, eu vou entrar aí, então. Não, não, não é o primo, não, Adrezalo. Não, não é o primo, não. É o Giacão esse daqui. O meu relógio? 3h29 no horário de Brasília, velho. Porque pra você eu respondo. Diferente pra outro cara aí que pergunta com uma fila de 300 pessoas na minha frente, irmão. Repondo carregadores! Horário de distrito federal. Viado, viado, você é tão... Você é tão arrombado, mano, entrosador, que você ficou do ladinho. Como se fosse do meu staff, velho. E aí eu tive que pedir pro segurança te tirar de lá. Porra, negou. Sim! Sim! Aí ele... Aí ele... Aí ele... Aí ele queria me chamar minha atenção pra mostrar que ele me conhecia, ô, ô, Lu. Carregando munição! Oi, Flavião! Só drone bomba aí, hein. Muito legal. A bruta é mais tável? Diretamente de lancarim. Ô, primo, 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 pinguei, 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 gelo. Ó, pinguei, gelinho. Duvido de você quebrar pra mim. Olha onde eu tô, primo. Eu tô aqui na academia, velho. Não, eu não peguei nada, viado. Mas é só essa. Não, eu não vi, não vi. Não vi, viado, não vi. Vou tentar pegar. Primo, duvido de você quebrar. Primo, olha onde eu tô. Eu tô na academia, primo. Ai, caralho! Por enquanto, irmão. Ai, quadrado da garagem, velho. Não tem nada aí. Falei o Bucky. Nela rádio. Ai, mano. Eu não sabia se tava papando na rádio. O que minha sólida tá fazendo na academia? Tava matando o Bucky, velho. Você matou o Bucky? Matei. Aí, primo, tem mais. Tava 50 de live. Garage, garage, primo. Garage é deles, garage é deles, primo. Garage é deles, primo. Caralho! O cara tava pra janela. Foi mal, viu? Errei de novo. Ah, o outro veio. O outro correu. Veidão. Fiquei fodido na garagem lá, velho. Depois testa o cabo horizontal no MP5 com a minha luz e o dock não tá bem, OP? Jura, rapazão? Vamos testar. Ah, é que eu tô acostumado com o recoil dele, irmão. Não vou nem trocar isso, porque eu acho que muda muito o recoil, irmão. Mas não, vamos fazer umazinha. Tô na smurfzinha mesmo. Deus me perdoe. Vamos ver. Foi amassado, galera. Porque ali eu troquei errado. Não era pra ter... Muda, não? Muda no... Então tá. No console tá suave? Ah, então tá. Não, aqui é que vai fazer muita diferença. Chepaixão, eu acho que o bagulho duplica o recoil, irmão. Primo, quem? Sim, senhora. Que é o cara mais feio que você conhece, meu irmão. Ah... Putz, tá vindo assim? É, todo mundo. Ah, eu acho que a gente pode puxar um pouco ali da família Godinhan. Podemos trazer um pouco ali também do sobrenome Biavati também. Pior que Lu, Lu. Lu, você sabe que eu te amo, viado. Mas tu tem uma latinha de... Você parece que vai... Mano, traficante do lado do interior da Bahia, viado. Tu sabe. O que você salva ele é que ele é muito amor. Tu sabe o que tu parece. Viado, ele parece traficante lá do interior da Bahia, mano. Eles bem magrinhos, mano. Aqui. Você é agora. Caralho, os cadernos também estão escondidos. Eu não falo ara. Alô? Maior que o tamanho do seu. Olha o tamanho do coração. Pegou minhoca lá, alguém? Amém. Tem mais cara pra fora da nariz? Cara da jaqueta. Tira, irmão. Tira. Peguei um lounge. Peguei um lounge. Mais cara pra fora da jaqueta, Bucky. Tem mais cara pra fora da jaqueta, Bucky. No Instagram. No Instagram. Ele não é seu amigo de infância, né? O Lu? Viado. Mano, o Lu, desde a primeira live que eu fiz, a gente virou muito amigo lá no comecinho. Quando eu pegava 20 pessoas, ele tava lá e a gente virou muito amigo desde então. Só ele, né? Pau no cu. Não, você é fã doido. Ele é amigo. Você é, tipo, fã doido maligno. Eu te odeio, tá ligado? Amizade. É, eu gosto de você, Glocão. Primeiro mod do cara. Fazia tudo que... Você fazia mesmo, fazia mesmo. Você fazia mesmo, mano. Você fazia pior que você no comecinho mesmo. Eu gosto de você pra caralho, Glocão. Qual é a cidade mais fresca do mundo? Não me toque. Você... Mas eu... Aquela época lá, você só me ajudava porque você queria dar pra mim, velho. Aí eu comecei a ficar de um jeito que você não curte mais e tu parou de dar em cima de mim, velho. Groto. Fala, Black Noir, meu amor. Black Noir, caralho. Aí... É, é. É o homem. É o homem. É o homem. É o homem. Ô, falando isso, primo, você tem que assistir a vertente lá, o bagulho X. Bom, bom. Bom. Só falta isso, velho. Já assistiu, Black Noir? Já assistiu, meu amor? Já assistiu esse... O Genvi lá? Bom, hein, irmão? Boa série, mano. Aumentar vigilância de bombers e de cargos ativador. Genzívio, você sabe que eu lembro, Xanj. Para. Chão de gelado, chão de gelado, chão de gelado. Ai, esse nome é caralho. O Genvi é muito bom, mano. É muito bom o Erdogz, olha. Eu adoro aquele... Caralho, um pateta. É um nome que pega um loot tão gostoso. Porta Zion, velho. Olha o green card. Zion. Zion, Winnison. Esse era para ser melhor, viu? Era. Buds usou um Terps. Abriu na garagem embaixo, viu? Nossa, eu estou aqui, né? Sapão, 7-1. Tá, gente, abrirão. Abriu na garagem embaixo. O green está com 10 de vida, mano. Esse cara da cadeira abaixo, velho. Esse cara da base é a mesma, play. Jaqueta abaixo. Aí mesmo, primo. 10 de vida ele estava. Pode ser que esteja com o launch. Não sei quando ele foi. Pode ter ido jaqueta. É jaqueta mesmo. Conseguiu olhar essa câmera da garagem para mim aqui, velho? Matar esse cara, pelo amor de Deus. Eu estou comendo lá. Quebrou a câmera da Switch, tá? Eu estou com a câmera da Switch, guys. Eu vim em construção. Está comendo. Beleza. Os dois foram para a construção lá, Hit. O Buck e o Ace. Eu precisava trocar esse tiro aqui de qualquer jeito. Se não eu ia perder o time. Beleza. É o Ace. Para da rádio. 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 Boa, galera. Obrigado. Gengiva, né? Adrisala, para você, meu amor. O que foi que você falou? O que você falou? O ator de Genvy morreu? Quem? Olha. Não está carregando de novo o meu fone, mano. Que saco, cara. O que você é o HyperX? Pariu, Bozão. Estou jogando bonitinho. Quem foi o ator de Genvy que morreu, guys? Robert Downey Jr. Quem quer o cara? Tiago York. Eu amei TV. Não sei por que eu falo com você, né, Premo? Não sei por que eu pergunto. Tropeça quase. Retardado. Cara, e eu lembro do... Nossa. Deixa eu ver. Ator Genvy. Morre, ator. Chance Perdomo. O que é? O que é o personagem que ele fazia, mano? Ah, ele fazia o personagem bonitinho, mano. Que era traído. Caralho, que bosta, hein, viado? Eu não lembro o nome do personagem, guys. Porque como é vertente de uma série, eu não lembro do nome dos personagens de vertente. Eu só lembro da história. Não, primo. Aquela lá no Amato, ela ia tomar uma ideia na orelha dela que ela ia ficar tão esperta, viado. Ela ia ficar... Receba. Nossa senhora. Fala, Marcião. Eu tô usando o Black Widow X-Chroma, irmão. E o que eu recomendo é o que esse... Ah, Marcião, é muito individual, irmão. Eu gosto de ter aquela que passa barulho, tá ligado? Tem que ser... Tem que ver se você gosta. Eu tô logo! Vai carregando aqui, eu vou devagar! Tá aqui na garagem. Ele tá muito meado, velho. Ele tá muito meado, desgraçado. Peguei. Boa. Eu fiquei meio alto, ele gostava. Eu gostava, né, Bianca? Puta que pariu. Ficou fodido, viado. Desceu no Azul. Não, tá no meio do Azul. Parado, no Ping. Tô avançando mesmo. Calma. Tá na escada, desceu fogo. No meio, boa. Caiu o Leandro no pé, calma. Cara, por que as pessoas que fazem o mesmo sexo só trouxeram mais spawn de sexo lá? Fala a boca, mano. Vamos fazer essa frente aqui, Slash. Calma. Tá aberto aqui. Tem uma mira. Tem um cara doido ali, né? Tachar um, tachar um, tá aí? Tachar um, tachar um. Boa, beleza. Boa. É um capela. Calava outro bomba, eles vão plantar aqui. Ah? Tudo eu... Tudo eu pra cá. Ah, é azul, azul, azul. Fui tinchou só. Azul, azul. Festa um agente das forças aliadas. Pode ser que tenha passado por outro bombe. Ah! Nossa, ele caiu no air jam. Olha que bosta, olha que bosta. Achei que ele ia cair na coisa, ó. Ah! Foi o timing que ele não veio passando, viado. Escorregou na pique. Ensina. Caralho, mano. Foi o... Mano, chance do mundo, véi. Ai, ai. Isoca! Se alguém quiser tentar pegar o capitão... É, ajuda ele, galera. Ele tá mó humilde ali, véi. Os caras vão pegar aqui. Primo, pega o capitão. Capitão, primo. Sua garagem. Nossa, eu não sei o que tem nessa conta. Não tem, né? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Mas eu pego o termite. Posso fazer algo para colaborar com a equipe? É, o termite. O ator de Friends lá faleceu no comecinho do ano, não foi, guys? O moço lá. O... Por que você segue a... Dinheiro. Susana Von Richthofer. O que é? Mano, que porra de seguir Von Richthofer, meu irmão? Ô, Bebate! O Bebate! O Bebate! Não tem nada pra garagem, meu irmão. Você segue o Ruyter? Foda-se. Segue o Ruyter, tá grande não. Olha lá dele, zagueirão. É um fono... Jolodista? Fono Jolodista? Já tem mira aí, ô, termo. Não falo árabe aí, hein? Você abaixa nessa porra aqui, isso? Tá, vamos resolver. Pode botar, pode botar. Pode botar. Resolve. Tá aqui me parindo, que desgraçado, que vagabundo. Foda-se. Eu abri, hein? Tá lá na garagem aqui, capão. Ai, tu tá mais sob a sua guarda. Abriu um AC, né? Tem um cara na garagem, ó, zame. Meu Deus. Tá atrás dessa zame aqui. Saiu correndo pra lá. Vai lá pra aquela outra. Nossa. Tá abriu o tem-mite, abriu o tem-mite. Tem um bot jogando, velho. Tá partíssimo, né? Mano, não... Viado, deixa eu ver. Ah, ele me matou no lag. Aliados neutralizados. Tá mal, velho. Que maluco mesmo. Mano, ele não tinha que fazer não, viado. Quem que não tá conosco? A Bea Neves e o Faust Youth de 27, 22. Ah, tá. Essa arma aqui, guys, essa arma da porra da brava e do capitão, ela parece que dá uma demoradinha pra tirar, vê? Ela faz... Usa a secundária na brava, oh, Hit. Ela faz parte pra caralho. A do bug, tá ligado? É. Será que é bom, hein? O nerd engenheiro tá na call, Hit. Tu viu? Que que foi? Eu não entendi. O nerd engenheiro tá na call, Hit. Ensinando o bagulho. Eu perguntei, mano. Eu não, mano. Eu não sou gay, não, mano. Eu sou só cara. Esse diazinho tava ali, mano. Uhra. E aí, Lô? Caralho, meu. Vou brincar mais, é pelo Lô, hein? Vai, vai. Ô, Lô, 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 Lô. Lô, você já é corno, dog? Capricha aí pra escolachar esse filho da puta aí feio. Dá uma ajuda aí, é? Então me fala quantas horas ele aí, gente. Aí eu paro. Pô, os caras vão crescer no bagulho daí é da hora, né? Igual a crescer no bagulho de você não é corno, né? Bizarro. Amigão, só é corno que é entrada, beleza? Só nunca vai ser. Qual foi que ela chama? Ele fala seco, né, mano? Fala, Manito, Geren, meu amor! Te estranho tanto, Manito. Manito, te estranho a jogar com você. Manito, eu estou improvando meu espanhol, caralho, mas... O que? No meu espanhol? Não, porra. Não, mas eu sei, caralho, mas ele continua sendo Manito, né, porra? Então ele entende que eu estou aprendendo o bagulho. Né, meu irmão? Vamos, meu irmão, como tu tá? Manito, aprendi o bagulho, papo reto. Será que o termite aqui em cima no servidor ou não precisa? Ó, Gedoka. Alô, Gedoka, deixa a boneca quando anda bem. Mais um, velho, mais... Nem, cara, cara, cara. Foda, cara, cara. Não foda isso, velho. Na garagem, mano. Servidor e... Servidor e banheiro, pá. Que lá. Zero call. Tá bom, deu-se, Arulê? Saúde, construção. Construção barra dinheiro lá, hit. Nossa, escada, caveira. Ele tá de... O cara foi esmagado, viado. Que foi essa, velho? Eu vim falar o que você quer, ó. Galera, se fala, o homem tá, ó. Falei, foi só botar uns 500 de coisa, ó. Os 500, sério, tá maneiro mesmo. Bizarro, né? Quando eu troco um tiro, na hora de trocar um tiro. É bizarro, é bizarro, eu falei pra você. Caralho. Bora medir com as aulas, meu amor. Eu não pensava nunca, velho. Esse cara já era na garagem. Eu ganho um beijo se eu te levo pro motel. Ai, 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 eu não aguento mais. Frumo, veio do nada essa, mas ela entregou tudo, meu irmão. Veio do nada, mas entregou tudo que tinha que entregar, irmão. Entregou tudo, prometeu nada. Prometeu nada, entregueu tudo, gato. Ai, amiga. Ai, galera, eu tiro, mano. Que bagulho legal, velho. Cunha, cuenha, receba teu doce e bebelas. Cunha, cuenha. A minha risada, Drizola, juro, meu amor. Mas eu ri igual... Feio? É feio a risada? Não, né? Porque tem um amigo meu que ele ia assim, ó. Oink, 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 oink. Feio demais. Fala, Zudan. Deixa esse drone aí no bar pra eu não deixar ninguém pro strip, eu vou entrar em strip rápido. Deixa aí, irmão. Pra não vestigar o drone. A risada do meu primo, Matheus. Tá lá, Zudan. Lembra? O que é que valeu de ser? Pode ir, pode ir, pode ir. Vou tomar pique. Não passou ninguém, irmão. Não vi jogos, tá? Ah, vai andar. Pode ser. Eu falei que ia tomar pique. Ainda nem já fizemos antes. Tem um eco na escada abaixo, irmão. Ele tá passando drone sentindo você. Sentindo você, ó. O drone aí no banheiro. O cara joga o escondido, velho. Caralho, velho. Calma, pode. Tá teto. Tá teto. Peguei. Aí, daqui. Deixa o cara que passou o pedaço. O primo. Deixa eu olhar ele. Ai, meu Deus. O quê? Atende chamar o Dividi, quero ver o que você tá fazendo. Tô jogando, velho. Eu volto, policial. Me dá cobertura. Me dá uma foto, peço. Tem um cara em cima aqui no ping banheiro comigo. Os caras tão tomando, velho. Ele tá com a deleva. Tá banheiro, ó. O cara dá pro strip. Comigo aqui na snooka. Boa. Pegou do strip? Peguei, mano. Cadê o drone? Peguou. Cadê o drone dele? Peguei, peguei o drone dele. Peguado no moto. Peguei o drone dele no moto. Dá pra gente trazer fácil aqui. Fizer o trabalho verticalzinho. Vamos fazer uma vertical aqui. A gente pega uma aqui e tenta ganhar. Tem mira virada pra ver se tá lá. Primo, olha pra mim. O drone, por favor. Primo. O drone no lounge, por favor, minha vida. A nossa é quatro de mim aqui. Tô olhando. OÊ! Eu posso apontar pro aberto, viado. Quebrei a mira. Quebrou a mira aqui da principal pra tacar a C4. C4. É só C4 já. Debaixo do ouro, irmão. Debaixo do ouro, debaixo do ouro. Tô pro ouro. Peguei. Boa. Mais um. Aonde, irmão? Pro corredor. Tô pro corredor. Pro corredor. Dois caras cuidaram de mim, velho. Um agente aliado restante. Tenta. Faleceu. Equipe aliada, morta em combate. É, galera. Tia, eu não vou tomar café, não. Eu já comi a mãe do Glaxo hoje, calma, velho. Vixe! Alô! Oi, Genzola! Obrigado, meu amor. Gostou, gostou, Genzola? Depois do 500 de hertz lá, que ficou bom, né? Obrigado, meu amor, pelo seu subzão, tá? Deus te abençoe. Genzola. Ia trobar quem louco ali, velho. Ele jogou pra caralho ali, viado. Mano, eu fiquei tentando beitar o cara pra abrir pra você. Só que ele não abriu ainda o cara do ouro, viado. Ele jogou meio, tipo, meio bundão ali. Obrigado por provar. Ele jogou aqui na retardada. Ele foi e pulou liga de costas pra gente. Então, viado, sim, mano. Aí eu fui abrir no outro cara, eu mirei na cabeça dele e ele me entrega essa. Defenda a localização das bombas. Pior que isso é verdade, viado. O pior de tudo, que é verdade, tipo, é caralho. Reponda o munição, me dá a cobertura. Eu vim, moção, graças a Deus, meu amor. E você? Ai, ué. Mano, eu fui muito bom mesmo, Lu. O Lu te dá salve lá de vez em quando, ô Primo? Direto, mano. Direto. Direto, tá. Você não aguenta mais, tá ligado? Dê um like na live dele. Eu dou cem, provavelmente. Não, mas like, beleza. E aí pra cá, geral, a garagem. E o Pix? E o Pix? Nada ainda, hein? Vou dar dinheiro pro primo, caralho. Ele mora em condomínio, porra. Ele carregando munição. Cara, para a garagem. Isso, serve de exemplo pra rapaziada da live aí também, ô. A gente não dá, não. Alguém, eu descobri. Ai, não, não. Caralho, velho. Fora da janela do azul, irmão. Fala a janela do azul aí, galera. Ah, mano, ele deu pré-fire, acertou a KHS, não. Acho que, olha, muito triste, viado. É isso. Não, é que tu não visse, é que eu tomei. Tá subindo a cara. Os dois, mano, que não estão com a gente agora sobrando nucleotizada, galera. Brossa mão aqui, velho. Nossa, isso aqui é um stay-bound, velho. Ele é azul. Guys, tem calda principal, tá? Só pelo menos o nosso humano galáxia entrar aí, carregar, nossa. É, calma lá. O Lacan parece uma pamonha jogando, pô. Mira, tudo dá mal, né? Geme meu nome. Ai, Duduzinho. Nossa senhora, que gemido é esse, viado? Tem que ser o gemido másculo, pô. Ai, Dudu, caralho. Porra, Dudu. Dá a menina no post, o que é isso, pô? Que é isso? Azul? Azul tem. Como que eu gemo na hora H? Vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar. Peraí, vou mostrar. É assim, ó. É assim, ó. É, na hora que eu paro assim, tá ligado? Eu vou, olho pra ela e falo assim, meu, será que seu filho não vai ficar bravo? Ela, não, o Mithical tá jogando. Vai falar, é mesmo? Tem certeza? Então vamos continuar. É assim. O cara tá que você foi mal. Patux. Tem que ser rápido dessa, né? Tem que ser rápido dessa, né, Mithicalzola? Molecão, descontenta, tá, né? Tenta pra gente fazer o avanço, tá, irmão? É? Bora. Aí pode fazer, Pedro. Vou te chamar, vou te chamar. Não, não, vamos chamar ele depois aí.